Houve uma redução no orçamento de políticas para mulheres no governo. O senhor tem intenção de reforçar essa área para a proteção de mulheres vítimas de violência? Mas a Damaça está sendo 10 nessa questão. Não é dinheiro, recurso apenas. É postura, mudança de comportamento que temos que ter no Brasil. É conscientização. A Damaça está num trabalho aí, bonito, lá na ilha do Marajó. Lá você tem pai, ele é pai e avô ao mesmo tempo. Ele engravida a própria filha, engravida a neta. E certas outras tradições, que eu vou falar aqui, ela está ajudando a mudar esse comportamento lá. Quando ela fala em abeixar sexual, escolhemos ela. Quem quer? Eu tenho uma filha de 9 anos. Sabe se eu quero ter minha filha grávida o ano que vem? Não tem cabimento isso aí. É essa a campanha que ela faz. O próprio Alexandre Garcia, que eu ouço sempre os seus comentários diários, ele fala que a esposa dele, que é obstetra, atendeu uma mulher que começou com o primeiro filho com 12 anos de idade, outro com 15, e no terceiro, que a esposa ele atendeu, o terceiro filho, ela já estava com HIV. Ele diz que quer ajudar a combater. Uma pessoa com HIV, além do problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil. Agora, essa liberdade que pregaram ao longo do IPT todo, que vale tudo, se glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda, chega a esse ponto, uma depravação total. Não tem respeito nem em sala de aula mais. Presidente, o ministro Onyx demitiu ontem dois secretários. Essa foi uma exigência que o senhor fez para ele, que ele fizesse uma faxina no ministério? Zero. Ele sabe o que está fazendo. E a ideia é mudar a casa civil para melhorar? Algum ponto que o senhor acha que... Se tiver que mudar, você vai saber na hora certa. Se tiver que mudar a casa civil, qualquer ministério, na hora certa. Não vou partir de especulação. E nenhum ministro vive ao meu lado, preocupado em ser demitido. Se tiver que ser, eu só não posso demitir o Mourão. O resto é disso. O senhor acha que o senhor tem alguma responsabilidade pelo fato do Sanchi? Pergunta para ele. O senhor pediu para o ministro Onyx algum ajuste no dia a dia de trabalho dele? Alguma correção? Alguma melhoria? Peça para todos. Eu não te reuni o ministro antes. Eu pedi todos. Empenho, preocupação. Está certo? Para que a gente possa aí fazer o melhor para o Brasil. Tem algo que... Problema nós temos. Olha o problema que eu estou tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na... Lá na refinaria. E não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei três vezes o combustível nos últimos dias. E na bomba não baixou nada. Os governadores são contra o presidente. É lógico que são contra a arrecadação, né? Eles pediram para mudar o imposto do federal, presidente. Eu zero federal, acessar o ICMS. Está feito desafio aqui agora. Eu zero federal. Hoje, ele zero ICMS. Se topar, acessar. Ok? Presidente. Viva três passos. Seu irmão, manda um abraço. O que Lula fez com a gente lá? Criou a ex-sela? Para tomar a fé, a gente postou. Decreto 21 de dezembro de 2007. Decreto que Lula criou. 21 de dezembro de 2007. Está gravado ali. Presidente, meu irmão manda um abraço para o senhor e eu vou feliz para cá. Pronto? Obrigado, presidente. A Bahia te ama. Vai lá tomar um de copo com a gente. Os baianos também me amam. Te amo, eu sou baiana. E as baianas, meus baianos. Mas você ama, irmão? E as caruchas te amam.